Oi meus amores, você lembra o nosso trabalho de ontem, aquele trabalho lindo do prato? Então vamos concluir agora? Olha, eu estou passando a tinta 150, aquela que vai ao couro. Isso aqui é a última de mão nesse prato. Aí depois eu mostro aqui para vocês como ficou o nosso prato. Aqui nós estamos passando para o lado de fora do prato. Vocês estão vendo que não tem nenhuma bolinha, não tem nada aqui atrapalhando para ficar feio. Não tem nada aqui no fundo do prato, não. Depois nós vamos passar ali no rolinho, para poder ficar bem bonito o nosso prato. Olha, está vendo aí como é que está o fundo do nosso prato? Agora vamos pegar aqui no rolinho e vamos passar assim. E ele vai ficar mais bonito ainda, olha. Olha, está vendo? Olha, eu já passei todas aquelas etapas que nós passamos juntos. Agora eu estou terminando o prato aqui para vocês verem. Assistam esse vídeo, que aí vocês vão ver como ficou o nosso pratinho. Nosso pratinho não, nosso prato mesmo de almoço, de jantar, de mesa posta. Bem, olha, vou levantar assim. Veja como é que está o fundo desse prato. Que perfeição! Você pensa que é mesmo uma porcelana. Agora vamos levantar e vamos ver aqui como é que eu faço, meu Deus, desse jeito aqui. Pronto. Olha, como é que ficou o nosso prato. Não ficou belo? É uma verdadeira obra de arte. Esse prato foi feito com decalque, aquele decalque que vai ao forno. Não ficou lindo? E aqui está o fundo do prato, bem feito. Pois é, meus amores, depois, na próxima live, nós vamos terminar a nossa xícara, que está linda, igual uma porcelana, também. Mas vamos ainda terminar aqui por fora e botarmos a decalque. Um beijo a todos e até amanhã. Amanhã a live vai ser um pouquinho mais tarde, assim umas dez e pouco. Viu? Então, não deixem de assistir a live da manhã. Tchau. 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 Tchau.